Eu vou dizer que, mais uma vez, Mario, eu fico muito impressionado com o evento. Primeiro que me parece que está mais caloroso este ano. O evento bastante caloroso. A gente estava até ligando agora, falando aí, como é que a gente faz para melhorar o abastecimento de água aqui, que, de fato, é muito necessário. Segundo o volume de tecnologias novas, talvez até inéditas entre nós, que ocorreram para este evento e, evidente, isso abrilhanta. Mas, sobretudo, essa massa de jovens, principalmente, que curtem, que pesquisam, que trabalham e que encontram no mote deste evento, a questão do empreendedorismo, com certeza, é um estímulo muito grande para desenvolver, do ponto de vista individual, do ponto de vista empresarial, e ajudar a desenvolver tecnologicamente o nosso país. A primeira coisa que eu queria comentar é que a questão da ciência e tecnologia e da inovação é central para o governo da Presidenta Dilma. Acho que vocês devem saber, o Ministério de Ciência e Tecnologia teve o seu nome alterado para o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação. Era o ministro Aloysio Mercadante, agora o ministro Raupe. E, só para vocês terem ideia, nós estamos colocando, neste ano, na FINEP, para financiar ciência e tecnologia e financiar empresas inovadoras, um orçamento de 6 bilhões de reais. É quase o dobro do que foi no ano passado. De fato, é um valor inédito em termos de disponibilidade para financiar projetos inovadores e está sendo feito todo o trabalho para reduzir a burocracia, para acelerar isso, porque, de fato, nós consideramos que isso é absolutamente importante do ponto de vista do desenvolvimento do país. Incorporar, produzir inovações. As empresas, evidentemente, que fazem isso, melhoram a produtividade, melhoram a sua rentabilidade, melhoram a qualidade do trabalho e, melhoram, oferecem soluções melhores para a sociedade. E essa questão da tecnologia, quando tive a oportunidade de falar isso aqui da outra vez que eu vim na Campus Party, a presidenta de uma conta me chamou para ir para o Ministério das Comunicações. a primeira questão que ela colocou com muita ênfase era que nós precisamos facilitar o acesso a novas tecnologias e novas mídias para todo esse conjunto da população que não tem acesso ainda. Nós tínhamos, na época, em torno de 32, 33% da população com acesso, por exemplo, à internet. E todos nós sabemos que isso é absolutamente vital para você acessar um computador, um tablet, um smartphone. Para você trabalhar com essas novas mídias e essas novas tecnologias, você tem que ter internet disponível. Daí porque, no Ministério das Comunicações, a tarefa central nossa é a questão da banda larga. As pessoas, muita gente acha que banda larga para nós é o plano que nós negociamos com as empresas de telefonia de oferecer internet por R$ 35,00 em velocidade de 1 megabit. Não é isso. O nosso plano de banda larga vai muito além disso. Acontece que, em muitas regiões do país, não existe disponibilidade. E, em alguns lugares, onde existe, está diminuindo um pouco, mas chegava a custar R$ 250,00 uma conexão de internet. Muitas vezes com menos de 1 megabit de velocidade. Daí porque nós estabelecemos esse patamar mínimo, pelo menos 1 megabit, com um preço que era, na época, que foi discutido aproximadamente metade do preço médio que era cobrado no país, que era em torno de R$ 70,00. E, portanto, nós achamos que isso vai dar um avanço enorme. Nós negociamos com as empresas em julho do ano passado, com prazo para começar a fornecer em outubro. E nós fechamos o ano de 2010, beirando um milhão e meio de novos acessos com esses valores. Eu não quero fazer propaganda, mas só vivo, acho que está batendo em um milhão. Um milhão de novos clientes com assinatura com esses preços. E vou repetir, se você for no interior do Maranhão, no interior do Amazonas, mesmo em Manaus, Macapá, é R$ 200,00 para cima o preço. Então, à medida que esses planos chegarem na ponta, com certeza nós vamos ter um barateamento muito grande. Mas nós não achamos que é só isso que vai resolver. Nós precisamos incorporar as últimas tecnologias. Por isso, neste ano, nós estamos fazendo o leilão para o celular de quarta geração. A ideia é, até a Copa do Mundo, nós termos isso implantado em todas as cidades com mais de 500 mil habitantes. Vai ser gradativo, primeiro as cidades da Copa das Confederações, no ano que vem, e depois as 12 cidades, no fim do ano que vem as 12 cidades da Copa, e depois, gradativamente, vai espalhando para cidades de tamanho menor. Nós achamos que isso é absolutamente importante, porque vai permitir, na telefonia móvel, conexões muito mais rápidas. A média, às vezes, em torno de 10 vezes mais rápida do que nós temos. Não sei se esse HSPA Plus que as empresas lançaram agora é um pouco mais veloz do que o 3G. Então, não sei a relação que vai dar com o 4G, mas nós achamos que vai ser muito importante incorporar.